Uma briga de casal resultou em uma tentativa de homicídio no bairro Brizon, em Cacual. Uma moça de apenas 15 anos feriu a facadas o seu companheiro depois que os dois iniciaram uma discussão. O homem chegou em casa e, de acordo com informações da polícia, a moça não teria gostado, provavelmente, da hora. E, por causa disso, a confusão teve início. A discussão foi se acirrando, chegando às vias de fato. A jovem tomou posse de uma faquinha, conhecida como faca de mesa, e desferiu alguns golpes próximo ao pescoço do marido. Logo depois, mesmo sendo lesões superficiais, ele foi levado ao hospital. Ela se dirigiu aqui à primeira delegacia de polícia, onde está prestando esclarecimento a respeito do fato. Mesmo sendo provado que a menor realmente tentou matar o companheiro, ela não deve responder por tentativa de homicídio. Pois, de acordo com o artigo 27 do Código Penal, os menores de 18 anos são considerados iniputáveis. Logo, não podem ser responsabilizados criminalmente. Logo, não pode ser, de acordo com o artigo 27 do Código Penal no Rio Airs. Logo, não podemos ser, de acordo com o artigo 27 do Código Penal. Obrigado.